Você está lá, né? Estou aqui com o Suplicy, a gente está voltando de uma agenda super positiva que fizemos agora em Hermelino Matarazzo, com imigrantes e refugiados. A gente está no carro e resolvemos bater um papo sobre o dia a dia dele. Suplicy, você é o primeiro a acordar e um dos últimos a dormir da equipe, sempre com muita energia, mais energia do que a gente, que tem metade da tua idade. O senhor é um senhor de 75 anos. Como o senhor faz? De onde vem tanta energia? De muito acreditar nos propósitos pelos quais eu trabalho. Por exemplo, eu desde menino, adolescência, até quando me formei em administração de empresa e resolvi ser professor de economia, era exatamente porque eu queria estudar quais seriam os instrumentos de política econômica e social que pudessem melhorar o Brasil, construirmos um Brasil justo, civilizado, com dignidade e vida digna para que todos tenham direito a uma vida com dignidade. Isto é direito a educação, atendimento de saúde, de boa alimentação, de moradia e assim por diante. Então, como vocês sabem que eu, por exemplo, apresentei no Senado e consegui que fosse aprovada a renda básica dessa renda básica, ainda que para ser instituída por etapas, eu quero muito ajudar o São Paulo e o Brasil a tornar a renda básica uma realidade. muito bem, a gente tem uma pergunta um pouco difícil de fazer, mas que a gente precisa fazer porque é curiosidade de muita gente, como que é disputar uma eleição para vereador tendo a sua ex-esposa, a Marta, disputando para a Prefeitura de São Paulo? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu sempre procurei ter, assim, o maior respeito pela Marta e pelas decisões que ela toma, mesmo quando, ela discordando, eu, se tivesse sido consultado por ela sobre a decisão de deixar o PT passar para o PMDB, eu, minha disposição seria a outra, eu, ainda que pessoas tenham cometido erros no PT, eu preferi procurar sempre corrigir e tomar medidas para corrigir e ali onde esteja, agir com toda seriedade, transparência, ética, mas ela preferiu sair agora. Ela é a mãe querida de meus filhos, eu tenho feito questão de não fazer qualquer crítica a ela nesta campanha, até por respeito a ela e aos meus filhos e as pessoas, acho que dentro do PT, compreendem isso muito bem. Muito bem. O senhor falou muito essa semana da Angelina Jolie, né, em dois posts. Além da Angelina Jolie, um pouquinho mais para a realidade, fala um pouco do seu crush para a gente. Olha, eu considero a Angelina Jolie uma das mais belas atrizes e ótima atriz e uma pessoa corajosa, inclusive como representante da ONU em diversas ocasiões. Ela realizou missões de paz que fizeram com que eu ainda mais gostasse dela. Quando foi anunciada a separação dela com o Brad Pitt, eu até achei que fiz uma brincadeira, dizendo que se ela tivesse me deixado, eu teria ficado muito triste. Agora, eu tenho o meu crush aqui em São Paulo. Vocês sabem que foi desde 2002 que eu namoro a Mônica Dallari e ela, inclusive, é uma pessoa tão especial para mim, tão dedicada a fazer com que eu seja uma melhor pessoa. E, inclusive, eu a convidei para ser a coordenadora da minha campanha e ela, então, formou uma equipe formidável que se dá muito bem e eu acho que a campanha está sendo muito bem sucedida. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa assim que eu tenho notado muito especial. Ao longo de toda a minha vida política, candidato em 78 a estadual, 82 a deputado federal, 85 e 6 a prefeito e governador, 88 vereador, em 90, 98, 92 a prefeito, mas 90, 98, 2006, 2014, candidato ao Senado por quatro vezes. Olha, eu sempre fui muito bem tratado, carinhosamente, por todos os lugares onde ando no Brasil, com raríssimas exceções. E eis que, nesta campanha, este carinho e respeito por todos os lugares onde eu tenho andado, ou qualquer bairro onde eu tenho andado, por exemplo, hoje de manhã no Jardim da Conquista, na hora que terminou o comício, com o prefeito Fernando Haddad e com o presidente Lula e muitos outros candidatos a vereador, vocês notaram que eu precisei ficar 20 minutos ou mais atendendo quase umas 100 pessoas que queriam tirar fotografia, abraçar e dar abraços assim muito carinhosos. Agora, em Hermelino Matarazzo, no diálogo que tivemos com os refugiados do Congo, a hora que terminou, as pessoas foram tão amáveis e vieram me abraçar fazendo questão de, cada uma delas na reunião, sempre eles vieram querer tirar fotos e, então, se eu for descrever a intensidade do carinho e apoio espontâneo que eu tenho tido na nossa cidade e, às vezes, por todos os lugares do Brasil onde tenho andado, tem só aumentado, então, isso me faz ficar até domingo, dia 2. Muito bem, obrigada, Suplicy. Muito obrigada, um beijo. Beijo, tchau, gente.